Incrível dia! Nossa quarta-feira de papo de empreendedor. É sempre uma alegria estar aqui com você. E hoje vamos receber a Lilia Marques com dicas para crescer o seu negócio em tempos atuais. A Lilia já chegou. Pessoal, bom dia! Diva Newt, bom dia, Paulo! Se você acha que essa live pode ajudar alguém... Olá, bom dia! Bom dia, Lilia! Tudo bem? Tudo ótimo! Seja bem-vinda! Muito obrigada! Papo de empreendedor. É muito bom recebê-la aqui. Uma honra estar com você, Grazi. Que honra! Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom dia, pessoal que está chegando. Hoje nós temos a honra de receber a Lilia aqui para trazer dicas para você e para o seu negócio. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Lilia! A gente sempre começa aqui pedindo para o nosso convidado contar um pouco da história. Eu vou te falar que tem sido um MBA as nossas quartas-feiras. Então, vocês que estão chegando agora aqui, já peguem o caderno, caneta, que com certeza ali vai trazer muitos insights para vocês. Ô Lilia, conta um pouquinho da tua história para a gente. Quem é a Lilia Marques? Eu sou de São José do Rio Preto, né? Nasci aqui. Quando eu sempre trabalhei com franquias ou com expansão de negócios, né? Desde muito jovem na área comercial. E aí, quando tinha 19 anos, no meio da faculdade, fazendo aqui em Rio Preto, eu já trabalhava em uma franquia que era de São Paulo e tinha uma sede aqui. E aí, tive a oportunidade para ir embora, para São Paulo, né? Caipira, sozinha. E fui com a cara e coragem, estudei, trabalhei. Trabalhei em grandes multinacionais, trabalhei sempre na área comercial, né? E aí, depois de 18 anos, lá em São Paulo, cidade maravilhosa, que amo muito, tive um filho, né? E aí, quando ele tinha dois anos, eu falei, nossa, tô vendo ele pouco, né? Ele ficava comigo no trabalho, mas aí, quando ele tinha um ano e meio, coloquei ele na escolinha e eu via super pouco. Levava muito cedo, buscava, ele já estava dormindo e eu falei, acho que chegou a hora. Falei para o meu marido, acho que chegou a hora da gente voltar para Rio Preto. Ele é de lá, né? Chegou a hora que eu queria voltar. E voltei para Rio Preto. Essa semana, fazem 10 anos que eu voltei aqui para o interior e estou na IG há um pouco mais de 8, quase 9. Resumidamente, é isso. E aí, deixei muito, sou muito orcarólico, isso não é a melhor coisa do mundo, né? Não recomendo. E hoje, eu estou um pouco mais tranquila, né? Aqui no interior, a gente consegue levar o filho na escola, almoçar com ele, buscar. E consegue trabalhar bastante também, produzir, ser super produtiva. Então, eu estou, com certeza, na melhor fase, assim, pessoal, profissional. Ô, Lívia, você está na IG há 9 anos? Isso, é quase 9, né? 8 anos e pouquinho, quase 9. Conta para a gente um pouquinho dessa sua história na IG, especificamente. O que cresceu? O que mudou a IG nesses 9 anos? Olha, a IG, ela é uma potência, né? No ramo de piscinas, né? Especificamente nesse ramo. Hoje, ela é a maior do mundo no segmento. A maior fabricante de piscinas, a maior franquia. A franquia nem se compara, porque não tem quase franquias nesse formato de piscinas, né? Mas no ramo de piscinas de fabricação, é a maior do mundo. O segmento que é a expansão, né? Eu sou diretora executiva, mas a minha principal função aqui é crescimento da marca, né? A expansão da marca, a expansão de franquias. Nos últimos anos, não sei se é sorte, grave, se tudo está conspirando, se está dando tudo certo. Mas foram os melhores anos da marca. O ano que vem faz 30 anos que a IG está no mercado, trabalhando com piscinas com esse nome, né? Eles são em 5 sócios e cada um opera em uma área. E aí, na expansão, a gente tem feito nos últimos 5 anos os melhores números que a rede já fez nos últimos 30. Acho que é isso. Então, de expansão mesmo, de crescimento, de reposicionamento de marca. Hoje, a IG tem algumas marcas no seu portfólio, né? Que é a IG, que tem 30 anos, vai fazer 30 anos. Aí, nós temos a Splash, que é uma marca que é a maior que a gente tem dentro da rede. Que ela já tem 16 anos. Que são piscinas... Tem 600 lojas da Splash. É uma marca bem grande. São piscinas para qualquer pessoa, né? Piscinas populares, piscinas que são de instalação rápida, feitas pela IG. Só que com equipamentos mais fáceis de manuseio, mais rápidos. Então, para a população, assim, ah, eu quero uma piscina agora. Na loja, se tem, ela já é pronto de entrega, já faz a entrega e já instala em um ou dois dias. Então, é bem bacana. A gente tem a TrataBem, também, que é uma marca de serviços. Que hoje é nosso... Como que eu vou te dizer, Grazi? O serviço, né? Cuidar das pessoas, cuidar da sua piscina. Então, hoje, a nossa menininha dos olhos. Com tantas lojas de piscina que a gente tem. Tem uma marca que não é franquia. Que faz parte aí da rede. Mas não é uma franquia. De que é uma água azul, piscinas. E tem a Unlimited, que são escritórios de arquitetura. Que trabalham com piscinas especiais da IG. Então, a gente é entre todos esses nomes aí que eu te disse. A gente está no mundo por volta de 1.500 lojas. 54 países. E no Brasil, com certeza, é o maior número que a gente tem, né? Então, a gente tem 300 fora e 1.200 internos aqui no Brasil. Então, estamos em muitos lugares. A expansão trabalhou bastante nos últimos anos. Ô, Lília, já que o nosso tema é a parte de expansão. Se você pudesse destacar pra gente, assim, da marca. Você falou que... Ah, meus amigos piscineiros assistindo a nossa live. Que honra, que legal. Ah lá, fantasia. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje a Lília vai trazer dicas aí pra expandir. Você é um negócio. Bom dia, Lília. Ô, Grazi. Ô, governador de Valadares. Tem gente do mundo todo, né? Mil e vindas. Eu acredito. Isso não é... Quando a gente fala dicas, é dicas mesmo. Posso estar errada, posso estar certa, né? Vamos falar de dicas. Eu acredito que o nosso principal ativo são pessoas. Que eu acredito que é uma das coisas que você prega em tudo que você faz. No seu livro, que é maravilhoso. Que a equipe toda leu aqui. Então, ah lá, meus branqueados também. Ó. Rondônia. Olha lá. Olha lá. Menina da IG. Gente, a menina da IG mesmo. Outro dia eu estava no hotel. Eu fiz até amizade com o pessoal da IG. Estava lotado no hotel que eu estava. Todo pessoal da IG. E todo mundo, olha lá. O Montes Claros. O menino vai se apelidar. Menina da IG. Gostei. Você viu? Eu fico feliz pelo menino, né? Eu fico bem feliz. Esse ano eu completo 46. Mas a alma ainda é de 20, viu pessoal? 46 com alma de 20 anos. É isso aí. A Lívia é maravilhosa. É mesmo, Amanda? Amanda Piscina. Amanda é maravilhosa. E aí pessoas é o nosso principal ativo, né? É o que eu acredito, né? É o que a IG acredita. Quando as pessoas vêm aqui na nossa sede e a gente é aberto para receber todo mundo, Grazi, quantas vezes você já veio aqui, você sabe? A gente tem um cuidado. A IG, ela tem um cuidado com as pessoas. Então, isso foi uma das coisas que me fez acreditar e me adaptar de volta no interior, né? Que é a IG que fica aqui na região de Rio Preto. E eu vida toda morando em São Paulo, trabalhando lá, aquela loucura. E me fez acreditar que as empresas podem cuidar de pessoas e as pessoas cuidam dos clientes. E isso não é... Isso é clima de empresa, né? Isso é que vem lá de cima, né? Os gestores, né? O Felipe, que é o nosso CEO, é gaúcho. E cuidadoso com as pessoas, né? Então, você chega aqui, sempre vai ter um cuidado, um café da manhã. Tudo que é feito aqui é com muito cuidado com as pessoas, né? Então, todos os funcionários, eles podem fazer uma pós, uma faculdade, uma língua, né? Uma língua estrangeira. E assim tem que ser com os nossos clientes, né? Então, quando você dá o exemplo, né? Então, você cuida das pessoas que estão com você, o que que acontece? As pessoas que estão ao seu lado, os franqueados, começam a fazer isso com a sua equipe e com os seus clientes. Então, o cuidado é um dos nossos maiores ativos e é no que eu mais acredito. Cuidar das pessoas, capacitar e ter recorrência nisso, né? Então, a gente tem que investir em treinamento. As pessoas falam, ah, tá muito ruim de serviço. Lógico, sempre esteve, né, Grazi? Sempre esteve, você que treina pessoas. A gente sabe que sempre foi difícil de serviço, né? Só que as pessoas se preocupam em contratar, treinar, acompanhar e cuidar das pessoas, né? Isso que tem que acontecer. Hoje, a minha equipe direta aqui, na parte de expansão, né? São mais ou menos 10, 11 pessoas. São, é bem misto. Homens, mulheres, jovens, bem jovens. E aí, as pessoas falam, meu Deus, como é que a sua equipe, a maioria, tem 20 e poucos anos? É cuidado mesmo, né? Sentar do lado e deixar todos os dias um momento pra você cuidar, ensinar, capacitar e mostrar possibilidades. Por que que as pessoas, as pessoas, às vezes, contratam alguém e falam, ah, senta ali do lado dela e aprende o trabalho? Né? Muita gente faz isso, aprende o trabalho. Não é assim, é você que tem que pegar na mão e falar, ó, eu vou te ensinar, vou te capacitar, tenha paciência. E é um cuidado diário, né? É todos os dias você se entregar também o momento ali do dia pra sua equipe. E aí, mostrar. E tem gente que não vai dar certo, né? Tem gente que a gente tem que entender e é assim, a gente cria as pessoas, os filhos pro mundo, né? E a mesma coisa com a equipe, né? Exatamente, Lívia. Você falou, eu gostaria que você repetisse. Porque as pessoas, a gente escuta muita reclamação. Mas a gente começa pelo exemplo, né? Como você bem falou, né? Tá aí. Mas é contratar, você falou. Depois? Treinar. Acompanhar. Acompanhar. Contratar. Acompanhar. Dedicar. E treinar. E treinar. E treinar. E treinar. E treinar. Isso... Se você não acompanha, não adianta você... Ah, eu vou dar um treinamento de uma semana. E tchau. Não existe isso mais. As pessoas são muito inteligentes, muito capacitadas. Antigamente, eu falo antigamente, né? Que já sou rufa, já tem quase 46 anos. A gente ia pras empresas e as empresas falavam, ó, vou te dar um treinamento de cinco dias, você aprende. E era aquilo, e acabou. E a gente aceitava isso, né? A gente aceitava, às vezes, ser desrespeitado pelos chefes, a chefe não líder, né? E aí as coisas mudam. As pessoas, hoje em dia, elas estão aí muito conectadas com os outros, conectadas com redes sociais. Elas sabem dos direitos, sabem dos deveres. Então, não é que tá mais difícil. Não, as pessoas precisam de acompanhamento, né? Elas precisam de gestão, de respeito, né? De entender, olha, eu preciso que você fique um pouco mais tarde, mas essas horas você tira folga tal dia. É respeito isso, né? Então, é isso que eu acredito. Antes de qualquer coisa, antes de fazer um crescimento de uma marca e de uma empresa e de um negócio que é uma micro franquia, por exemplo, que é uma das marcas que a gente tem, eu posso ter um negócio de uma pessoa, né? Mas aí eu vou ter, daqui a pouco eu vou ter uma outra pessoa trabalhando comigo. Já comecei, dobrei, né? Eu tenho um ali fazendo limpeza pela piscina. Eu tenho ali, olha a Rô, minha amiga de anos aí da Nacional Alarmes. Aceita também, ó. Não é, meninas? Concordem comigo. Você começa com uma pessoa, daqui a pouco você tem uma outra, você dobrou a sua equipe. E aí? Você tem que ter aí o autoconhecimento pra cuidar dos outros. Ai, não sei como fazer. Não tem problema, contrata um profissional, né? Porque não é só contratar, Lilia. Você falou, é acompanhar, dedicar e treinar todos os dias. Todos os dias. Com escovar nos dentes. Não tem milagre. Não, não tem milagre. No treinamento de uma semana a pessoa vai mudar, vai aprender. Mesmo porque as coisas mudam todos os dias, né, Lilia? É, todos os dias. É isso mesmo. A primeira dica pra área expandir o seu negócio é cuidar das pessoas. É cuidar das pessoas. Cuidar. Como que você consegue fazer isso no teu dia a dia, Lilia? Como que você tira um tempo? Conta pro pessoal que tá ouvindo aqui. É gestão de agenda, né? Se você tem um colaborador novo, principalmente, você tem que estar na sua agenda que durante 40 minutos diários, que é o mínimo, você tem que estar do lado da pessoa nova, né? Você tem que conversar. Você tem que tirar esse tempo na sua agenda pra cuidar do seu colaborador. Porque se você não ficar muitos meses ali cuidando que é do seu principal ativo, que são pessoas, você não vai conseguir transmitir tudo o que você quer, o seu jeito de pensar, o seu jeito de crescer também como empresa. Se você não tivesse pensado, as pessoas do seu lado. Ninguém faz nada sozinho. Isso aí é mais clichê que qualquer coisa, né? Ninguém faz nada sozinho. E as pessoas precisam saber do seu amor também, né? E aí muita gente hoje, Grazi, todo mundo fala, ai, eu não vou trabalhar pra ninguém, eu vou ter o meu negócio. Gente, não é todo mundo que tá preparado pra ter o seu negócio, né? Eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa, sou sócia do meu irmão numa corretora de seguros há sete anos. Eu não sou especialista em seguros. Eu ajudo em toda a parte comercial, em parte de contratação, tenho ali todos os meus. E como eu não trabalho aos finais de semana e saio nos horários aqui, eu consigo ajudá-lo nessa parte da corretora, né? Mas aí, se você não se dedica às coisas que você faz, você não consegue crescer, né? Então, a empresa, ela precisa. E aí a gente, falando pra você que as pessoas, ai, eu quero ter meu negócio. Será que você quer mesmo? Será que você não pode crescer com seus projetos internos? Aqui, hoje, muito se fala, Grazi, e intraempreendedorismo. Quantos projetos eu fiz aqui na IG e que me fizeram ser tão realizada, né? Nesses quase nove anos. Isso é ser empreendedor. É intraempreendedor. É você crescer junto com a empresa. Trazendo as coisas que te fazem feliz e que dá certo também, né? Às vezes você tem um monte de coisa que a gente tenta fazer e não dá e tá tudo bem. E aí, quando você mostra o seu amor pela empresa, independente de qual seja, de que você quer crescer, você consegue fazer, né? Então, hoje, as pessoas pensam que elas têm que largar tudo e ter uma empresa. Eu sou a pessoa super a favor disso, né? Vendo isso, né? Eu vendo o negócio. Só que tem muitos profissionais que não foram feitos para ter negócios. E sim, de crescer junto com outros. Serem PJ. E isso não é... Isso não desmerece nada. Pelo contrário. Isso você cresce junto. Você tem estabilidade para a sua família, para você, né? E faz a empresa crescer junto com você. Então, tem que ter esse olhar que, às vezes, as pessoas não têm de falar que não, larga tudo e vai fazer... Tinha uma grande conhecida minha. Ai, eu tô cansada. Eu vou largar tudo e vou fazer... Vou vender bolo, máximo. Você estudou para isso? Você sabe fazer bolo? Você fez o plano de negócios básico? Ai, não sei. Vai no Sebrae. É de graça. Vai em associações comerciais, né? Entenda se você está preparado para ser empresário, né? Pequeno empresário, médio empresário. E você sabe quem vai te apoiar depois disso? Para crescer a sua empresa? Você sabe, ai, eu vou começar a trabalhar sozinho. Ok, mas é uma empresa, né? Então, você é pessoa do marketing, pessoa do financeiro. Você é o operacional. E aí? Será que tem que pensar, né? Tem que ter esse estudo, independente do qual... Do que você quer fazer, né? Você largar tudo porque você está muito cansado. De repente, é só férias que você precisa. De repente, você precisa ficar com sua família, você precisa fazer uma atividade física, caminhar mais, né? Porque os desafios têm em qualquer lugar, numa empresa que você trabalha, numa empresa que você monta. Eu costumo dizer, né? Você está num lugar e o pessoal fala, não, é porque aqui é um frigorífico. Você sabe como é difícil. Não, porque aqui é um mercado. Eu brinco, gente, todas as áreas... É um caos de área. A gente acorda para resolver problemas. É, isso aí. Você trouxe um ponto muito importante, né, Lília? Que as pessoas têm que entender que elas são uma empresa, né? Eu brinco, coloca a sua marca na tela. É, é. Mesmo você estando ali como um CLT, você é uma empresa dentro da empresa. Exatamente, você é uma empresa. Então, vê isso também o profissional como... O líder que está ali vê o profissional como uma empresa. E o profissional se vê ali dentro como uma empresa autônoma fazendo o que tem que ser feito. Exatamente. E fazer o que tem que ser feito nem sempre é fácil, né? Não é fácil. E você trouxe um ponto extremamente importante, né? Quando eu te perguntei como cuidar das pessoas. Já que você começou falando que a principal dica é o cuidado com pessoas. Sim, sim. E a gente sabe que é uma coisa que eu... Uma frase que eu uso sempre, que você falou aqui, né? Que é... O nosso maior ativo são as pessoas. Não tem jeito. Tudo começa com as pessoas. É... Gestão da agenda, né, Lília? Que eu vou desafio também. Para as pessoas. É isso. Aí eu não tenho tempo, mas... Você se colocou na sua agenda? Você colocou estar sentado com aquela pessoa? São escolhas, né? Escolhas. O que a gente expõe é o líder, o dono, dissipando energia no que não faz sentido. Isso é sempre do negócio. Do negócio das pessoas. É... Uma das coisas bem desafiadoras, assim, que a gente fala, fala assim, poxa... Você... Falei aqui que aqui na EG a gente visa muito, né? Em cuidar e em capacitar. Ah, mas eu não tenho condições de ajudar meu funcionário a fazer uma universidade. Não tem problema. Dedique-se. Ajude. Dê possibilidades. Fala assim... Tem vários amigos empresários aí, né? Hoje em dia a gente faz aí parte de vários grupos de negócios e isso é libertador, né? Você vê as dores dos outros, você compartilhar. Você não precisa, né? Não é todo mundo que tem mesmo. Mas e aí? Você acha que alguns cursos... Tem tanta coisa de graça no YouTube. Tem tanto curso. Tem tanta... De repente você não pode pagar uma faculdade, mas você pode, por exemplo, pagar pra pessoa aí assistir um dia de inspiração que vai ter lá em Bacoporanga. Isso é o MBA mesmo. Você paga uma entrada pro seu funcionário, seu colaborador em dia de trabalho mesmo. Pra ele entender que, olha, a importância que você dá, né? Você investe no seu colaborador, ele vai até o local, ele passa o dia em imersões, em treinamentos. Você não pagou uma universidade. Às vezes você pagou melhor, você ajudou mais ainda. Exatamente, né, Lilia? Quando a Lilia falou do evento que a gente vai ter aqui dia 27 de agosto. E a Lilia é uma das palestrantes que vai falar do pilar liderança. Vai falar de liderança positiva. Sou uma das... Vamos lá. Das multiplicadoras, né? Estou até com medo da palavra palestrante, mas vamos lá. A gente tem três pilares nesse evento. O empreendedorismo, liderança e inovação humana. Nós, o ano passado, tivemos a diretora de varejo do Google, a Glades. Esse ano vamos ter a Lilia, que vai falar da liderança. Meu Deus do céu! Que é uma responsabilidade. E assim, porque tudo começa com o líder, né, Lilia? Quando a gente sai de uma empresa, a gente não demite a empresa. A gente pede demissão do líder. É. Eu costumo dizer, o líder, ele adoece ou ele cura as pessoas. É verdade. Então, tá, gente, nesse projeto de expansão, você bem disse. Então, quem quiser participar do nosso evento, a gente já tá com o link aqui na Bill. Vai ser no dia 27 de agosto aqui em Coranga. E a gente quer isso mesmo, Lilia, que as pessoas venham e como eu posso me liderar a mim mesmo, né? Como eu posso ser melhor. É trazer novas possibilidades. Porque a gente escuta muitas reclamações. Mas aí você tá me dizendo aqui, a gente já teve essa conversa, né? Eu falei, é um caos. Mas eu adoro cuidar de pessoas. Será que é sorte ainda? Eu falei, não é sorte, né? O jeito, Lilia, de cuidar é esse jeito, esse cuidado, né? Você acabou de dizer, dê possibilidades pra pessoa. Capacite ela. Ajude. Porque, às vezes, ela não sabe nem pra onde ela ir, né, Lilia? As pessoas não sabem pra onde ir. E se você não direcionar também, né? E as pessoas nos ensinam todos os dias. Todo mundo tem a ensinar, né? De qualquer área. Porque numa empresa é tudo muito, é uma engrenagem, né? Eu preciso da pessoa, que a empresa esteja limpa e organizada. Então, quem cuida da limpeza, da organização. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir receber as pessoas na minha empresa. Eu preciso das pessoas que vendam. Sem vender, eu não vou conseguir contratar pessoas pra fazer as outras áreas. Então, é tudo muito engrenagem, né? É uma engrenagem, né? Mesmo. Então, se você não conseguir estar feliz no seu trabalho, com a sua empresa, você não vai conseguir cuidar do seu filho. Não vai poder dar tempo de qualidade pra ele, né? Não adianta nada ficar em casa. Pelo amor de Deus, as pessoas que trabalham em casa. Nossa, isso é maravilhoso, porque é muito de... Eu quero, né? Meu perfil é cuidar da minha casa. É um trabalho desgastante demais. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar da sua casa. Tem que cuidar do seu filho. Não adianta você estar com o seu filho com o celular na mão, né? Então, tudo é o cuidar, né? Ah, eu tô com... Ah, eu vou ficar de férias, eu não vou viajar. E quem falou que precisa de viajar, né? Vai no parque, se programe. A programação de agenda pra fazer as coisas que te fazem bem é muito importante, né? Desde cuidar da equipe. Então, a gente falando de agenda, né? A sua última fala de agenda. Eu uso... É muito básico, assim. Eu uso muita agenda do Google. Muito simples, de graça, básico. E tudo eu coloco na agenda. Eu não tenho dois celulares. Eu tenho um único número pessoal, profissional. Porque essa aí sou eu mesma, né? Eu sou... Eu sou essa. Esse é meu número. Eu não tenho um Instagram. Vou ter um Instagram pessoal e profissional. Não, é eu mesma, Livio, gente. É ela. Essa cara de doida mesmo. Essa pessoa não dou conta. Isso é meu. Não é errado ou certo você ter ou não. Tô falando aqui de mim, né? O que funciona para mim. Para outras pessoas. E não tem receita pronta, né, Livio? O que a gente sempre fala aqui. A gente valida no teu maior laboratório, que é a tua vida. A gente fala de liderança, né? Eu falei, a gente teve a diretora do Google. A Gleite falou que ela passa mais de 70% do tempo da agenda cuidando de pessoas. Agora, a gente está aqui com você. Estamos juntas nisso, né? Sim. Tempo de agenda cuidando de pessoas. E você falou um ponto muito importante aqui. Agenda. Quando você fala, está aqui, não está, gente. Se você não for ali na terça-feira e eu tenho que falar com o João, então, use a tua técnica. Ontem mesmo, eu conversando com o diretor de uma empresa, ele falando de um empresário que a gente admira muito, ele falou, quando eu trabalhei com ele, ele tinha uma caneta de quatro cores. Lembra, Bic? Que tinha quatro cores, Livio? A técnica dele era qual? Se ele anotasse em azul, ele voltava a falar com você a partir de tantos dias. Se fosse em vermelho, de tanto, de preto, então... Quer dizer, uma técnica... A técnica dele funciona para ele. Funciona para ele. Aquele caderno com uma caneta Bic de quatro cores que ele ia anotando. Então, você fala da agenda do Google. Eu também uso a agenda do Google. Google é ótima, simples, prática. Dá para todo mundo produzir, né? Então, às vezes, eu vou conversar com alguém. Ah, vamos marcar um café? Vamos. Me fala seu e-mail. E marco na agenda, inclusive, café. E aí, eu não perco nem sempre a nossa vida, né? Acontece aí os percalços. Nem sempre a gente consegue cumprir com 100%. Mas você cumprir com seus horários e seus compromissos é uma das bases importantes para você ser exemplo também, né? Para a sua equipe, para as pessoas que estão ao seu lado. Você tem que cumprir tudo. Nem sempre eu consigo responder o WhatsApp no dia. Porque a quantidade de mensagens que eu recebo é muito grande. Mas se for urgente, me liga. Eu vou atender, né? Porque eu recebo mais de mil mensagens por dia. Nem sempre o WhatsApp consegue também ser o melhor ajudador, não é? Rapaz do céu, o WhatsApp é ônus e bônus, né? Exatamente. Mas os compromissos é tudo agenda. Tudo, tudo, tudo. Mercado. Desde o mercado. E vou colocando ali na semana. Alexa, adiciona a batata que acabou. Então, você vai fazendo do jeito que funciona para você, né? Se você está em casa, você sabe que não dá para levar problemas para casa. Mas não dá para ser inerte também com tanta coisa que você tem que resolver, né? E aí, você tem que criar rotinas para desacelerar. Senão, você fica estressado e deixa todas as suas pessoas estressadas ali. Já falou mais pontos importantes aqui, né, Lívia? Cumprir os horários. Isso é essencial. Parece uma coisa... Mas assim, cumprir o que a gente prometeu, né? A impecabilidade da palavra dos compromissos. Vai acontecer, às vezes, imprevistos? Irão. Mas na maioria... Acontece, né? A gente vai cumprir. E se for, gente, liga. Porque o WhatsApp é ônus e bônus. É uma outra coisa que, às vezes, incomoda muitas pessoas. Eu falo, gente, nós não vamos responder na hora. Se eu precisar de você, eu vou te achar. Se eu não me mandar mensagem de novo, é porque não era tão urgente. Se for urgente, eu vou ligar. É, exatamente. Eu queria que as rotinas. É. Rotinas, pequenas rotinas que nos ajudam. Aqui, a... Eu não sei quem é que tá aqui, mas da Ami Piscinas, falando que ela entrou como auxiliar de serviços. Era responsável para cuidar da loja. Depois já foi encarregada e foi subindo. Se a empresa gera oportunidade a se dedicar. Que foi uma coisa que você falou aqui também, né? Eles geraram oportunidade para as pessoas. Sim. Sim. Então, às vezes, a gente tem o trabalho numa empresa pequena, que tá começando. É uma média de uma oportunidade. As pessoas acham que elas vão crescer somente em grandes empresas. Não. Isso não acontece. Você cresce junto com uma empresa pequena, ajudando ali, dando o seu apoio e ajudando. Ah, a empresa ainda não me dá tantos benefícios. Mas é aí que você se engana. A empresa menor, ela tem tanta possibilidade de crescimento. Hoje em dia, se fala muito em Collab, né? Famosa aí brasileirada Collab, que a gente faz. Muitas parcerias. Traz benefícios, né? Aqui na IG mesmo, a gente tem mais ou menos uns 30 parceiros de desconto para colaborador, farmácia, plano dentário. Nada disso sai do bolso da empresa. Mas é a empresa pensando o que eu vou fazer para trazer um diferencial aqui na minha empresa. Eu vou fazer um café da manhã no dia do aniversário do funcionário? Ah, eu não posso, é um investimento alto. Então, vou fazer um, vou dar um voucher cinema. Gente, sabe? Um voucher cinema no dia do aniversário dele, que custa 40 reais. Será que isso aí você não consegue fazer? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu estou dando dicas, né? Hoje falando aí de dicas, né? O que você faz de diferente? A pessoa chega lá e é igual todos os dias? Então, uma vez por mês, um café da manhã com todo mundo? Todo mundo vai querer chegar 15 minutos antes para ter um café da manhã juntos ali. E ali durante aquele café da manhã, uma musiquinha ambiente. Compartilhar algumas coisas engraçadas fora desse ambiente de trabalho. Poxa, mas eu estou sendo... Por que isso? Humanidade, né? A gente precisa de humanidade nas empresas, em tudo que você faz. Hoje em dia, você chega num consultório médico, antigamente tinha um café, não é? Hoje tem um monte de consultório médico e tem ali um espaço Kids para você, né? Quando estou em casa, levo meu filho para todo quanto é lugar. Tem um espaço Kids, tem uma TV passando alguma coisa que você pode mudar e pôr um desenho. Não tem só um café. Tem um café, um caputino, uma aguinha, né? Então, é isso, sabe? É isso que está faltando. As pessoas acharem que só as grandes empresas podem transformar seus ambientes, as suas pessoas. Não, gente. Quanto menor a empresa, mais possibilidade de trazer benefícios ainda. Você sabe que eu, Toro, que você falou da TV, eu me lembrei o dentista do Caio, do meu filho, quando ele era pequenininho. Ele é de Fernandópolis, uma cidade perto aqui de Botuporango, Lira. Ele criou a TV Lira. Lira, ele gravou dicas e quando você ia no consultório, você falou, me lembrei, o espaço do café, parece... Mas tinha a TV Lira. O Caio até hoje fala, com 26 anos, que marcou a infância dele. O espaço do café do Lira, que era uma coisa engraçada, divertida, tinha um suco, uma luz. E a TV Lira. E aquilo virou... O que são os símbolos da cultura que a gente tanto fala, né, Lira? Você falou, posso dar um voucher de cinema? O que eu posso fazer de diferente? Para o meu, para todos os parceiros, né? É. Então, você tem que pensar. E aí, isso não é... Ah, hoje eu vou pensar. Não, tem que estar no seu... Você tem que se... Como que eu falo, Grazi? Você tem que, todo dia, imaginar que você tem que ser melhor, né? E trazer as coisas melhores para as pessoas que estão ao seu lado, não é? Olha aqui, ó, a doutora Viviane falando uma coisa de sonho, né? Quando você se dispõe a trabalhar no sonho do outro, o seu sonho fica mais perto. Que bonito isso, gente. Mas é, né? Você trabalha junto e você não tem... Ah, eu não tenho um sonho. Eu tenho mil sonhos, né? Né, Grazi? É todo dia. Poxa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conhecer tal lugar. É muitos sonhos, né? Mas agora que você falou, o que a Viviane está falando, como você se dispõe a trabalhar o sonho do outro, o sonho fica mais perto. Outro dia eu fui fazer uma palestra e a homenageada era uma... Que estava no dia comigo que ia falar, de 95 anos. A dona que ligou mais nardinha, ela falou que ela tem funcionárias de 50 anos. E aí, um dia que a moça foi aposentar, a pessoa falou, mas como 50 anos? Como que essa pessoa trabalha com você? Ela falou, eu consigo me adaptar à vida do outro. Você tem que olhar o outro na vida dele também, pra você ter tantos anos com você. É. Que é bem isso que a Viviane falou, né? Estou trabalhando o sonho do outro. É, exatamente. E aí você vai criando sonhos juntos também. Porque quando você está rodeado de pessoas que você tem... Que você pode falar, que você pode conversar, Você começa a ter outros olhares, né? Quando você dispõe aí do seu dia pra ir numa rede de mulheres, Rede de negócios, encontros, né? Que hoje está super... Super da hype, né? Que hoje está muito legal essa parte de conexões, né? Então, você começa também a ter novos olhares, né? Novas possibilidades, enxergar novas coisas, coisas pra você fazer. E aí, com isso, você consegue trazer muito mais... Muito mais positividade, né? A pessoa... Quando a gente faz bastante coisa, quando você faz muitas coisas diferentes, Você começa a ver como que a vida é boa, né? Poxa, hoje eu estou aqui trabalhando, mas estou pensando em como fazer um projeto de... É, pra criar alguma coisa aqui. Aí, a noite eu chego na minha casa, tem ali a minha vida, né? Tem gente que tem cachorro, gato, planta e filho. Eu tenho todas essas coisas, né? Cachorro, gato, planta e filho. E aí você começa... Poxa, no final de semana a gente podia ir naquele parque, Vamos levar os cachorros, né? Vamos conhecer um parque novo, vamos conhecer todos os parques aqui da cidade, né? Aí eu não estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando de coisas de qualidade que a gente faz. De repente, aí... Quantas vezes a gente não faz aqui com a equipe mesmo? A gente viaja bastante, né? E aí, dando dicas assim... Poxa, eu vou tirar a pessoa da casa dela. Vou levar pra uma feira. Doze horas em pé. É super cansativo, né? Ninguém tem noção, né? De quando a gente faz uma feira. E aí, o que eu faço? Eu falo, gente... Nós vamos ter aí um dia antes, meio período. Vamos conhecer São Paulo, por exemplo? Dentro desse período. E aí trazer coisas diferentes. O pessoal vai pra trabalhar, mas vai pra conhecer, né? Vai também. Aproveita essas possibilidades. Mas vou ficar aí num... Vou pra outro estado, né? Como aqui viaja bastante. Vou pra Rondônia. O que que tem em Rondônia? A gente faz ali um briefing. Vamos dar uma olhada? O que que tem? E aí você dá a possibilidade da pessoa ir a trabalho pro lugar. Conhecer esse lugar. Conhecer pessoas. Ir num shopping diferente. Mas assim, às vezes a gente... Eu que trabalho aí desde 13 anos, né? Antigamente você trabalhava com 13 anos, né, Graça? Antigamente... Eu trabalhava também. Na Maru, tecidos. 13 anos eu também trabalhava. E aí, quando era, tinha, sei lá, 18 anos, começa a viajar. Já é assim. Não, vai lá. Vai ver. E não faça nada além do trabalho, né? Por quê? Você não é, né? Por que não faça nada além? Pelo contrário. Aproveita o tempo que você tá na cidade. Conheça. Então, as pessoas, elas viram um pouquinho essa percepção de eu estou indo pra trabalhar lá em São Paulo. Vai ser difícil? Vai ser desafiador? Nem a gente nem usa muita palavra de tudo. Vai ser desafiador? Vai ser. Mas eu também vou conhecer uma coisa nova. À noite, vamos jantar juntos. Vamos no cinema. Vamos em um restaurante bacana. Dá pra ir juntos. Então, é criar possibilidades também de aproveitar que a pessoa tá lá ralando ou trabalhando. Mas também tem a possibilidade de conhecer outros lugares. E mostrar, né? Sabe aquele tempo que você tem que ter com a equipe de mostrar? Olha que legal. Foi um mês bem difícil pra gente. Foi desafiador aqui. Você conheceu isso. Vocês andaram de avião, nunca tinham andado. Tem gente que não... Se não for pelo trabalho, nem sempre tem essa possibilidade, né? O aéreo não é barato, é caro. É uma possibilidade de aéreo, né? De viajar pela empresa e conhecer lugares. Então, você tem que mostrar também. Tem que ser marqueteiro nessas coisas, viu? Eu acredito. Você tem que mostrar as coisas que você faz também, né? Ser marqueteiro. A Lília falou várias coisas. Eu tô anotando aqui, gente, que são tantas dicas. Porque parece que a gente vai falando, mas é o simples, né? É o simples. O simples. Sonho juntos. Dispor de tempo pra conexões. Que às vezes as pessoas... Ah, eu não vou lá, não vou perder tempo. Você não vai perder tempo. Você vai te ganhar. Aquele tempo que você colocou para ir ali, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, né, Lília? Então, criar tempo de novas conexões. Por quê? Porque aí traz um novo olhar. Porque quando eu escuto falando de um negócio que é fora do meu, isso é uma coisa... A gente tava conversando com uma médica outro dia, a gente tava falando sobre isso. Ela falou, Grazi, o que me salvou e meu marido é a gente ter tantas amizades que não são da área médica. Porque abre a minha mente para outras possibilidades. Que eu me fecho. E é isso mesmo. Às vezes a gente se fecha no nosso mundo e perde a oportunidade de ter um novo olhar. Tempo de qualidade. A Viviane falou, ressignificar os momentos. E a Lília fechou aqui com uma coisa... Fazer marketing daquilo também. Mostrar. Tem que mostrar. Para você também. Exato. Para você saber. Olha que legal. Olha que legal, né? Olha o que a gente fez. Olha lá a equipe. Hoje a gente fez um café da manhã. Qual empresa? Será que é toda empresa que faz um café da manhã? Você tem que mostrar para você saber o que você fez. Para você, para os outros. E as pessoas saberem o que você está fazendo também. Para elas lembrarem. Porque quando você está naquele círculo. Você acha que a grama do vizinho é a mais verde. Gente, isso aí é muito clichê. Mas é verdade. Você acha que aquela empresa é isso. Ó, coisas muito legais que eu fiz em outros locais. Assim, criar time de futebol. Sabe? Com os colaboradores. Gente do céu. Que delícia. Criar time de vôlei. E todo mundo num show. Sabe? Experiências, né? O mundo está no mundo das experiências, né? Conseguir juntar todo mundo e ir numa festa do peão, por exemplo. Aqui no interior a gente adora uma festa do peão. E por aí vai. E a maioria das coisas não é o dinheiro só. É o tempo. Então, é você dedicar. Você ter um tempo. A agenda é lotada? Com certeza. Meu Deus do céu. Se eu olhar ali meu WhatsApp hoje... Fazer uma live com a Grazi. Que eu já sei que vai ser incrível. Hoje eu tenho que amostrar com algumas pessoas. E assim vai. Você faz a sua agenda. Eu acho que... Aqui voltou. 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 Travou. Voltou. Desculpa. O pessoal está colocando, participando da live, hein? Olha que legal, Grazi. Todo mundo participando. Vários amigos aqui. Estou lendo tudo. Eu tenho uma dificuldade nas empresas que... Desmotivação do dono. Como percebe que os funcionários não valorizam essas pequenas atitudes. O que fazer? Fazer muita coisa. Mostra para ele. Começa a mostrar devagarzinho todas as coisas que seriam legais. As pessoas também, às vezes, não entendem que o dono da empresa está passando por muitos desafios financeiros. Você tem folha de pagamento. Você tem um monte de coisa para fazer e não é fácil, né? Então, às vezes, dá aquele desespero, né? Eu sei como que é. Tem empresa também, eu sei. Mas... Tudo é você começar a ser o seu líder ali. O ser líder. Qualquer função pode ser um líder. E falar, olha... Deve estar difícil. Você está parecendo meio desanimado. Vamos tomar um café? Estou aqui. Trouxe um café para você. Sabe? Trouxe um pedaço de bolo que eu fiz em casa. Tem empatia com as pessoas. Nem sempre o dono das empresas... Eles estão... Todo mundo tem dificuldade, né? Nem sempre todo mundo está lá com sorrisão. Mas seja um líder. Aonde você estiver, trazendo coisas positivas. Tem gente que fala assim, meu, você é muito positiva. Está ficando tóxico aí, de brincadeira. Mas é... Você tem que ser. E não é fácil a vida, não. Né? Ser mãe. Mãe de filho, de pet, de planta. Casada. Tem que trabalhar. Eu vivo estudando. Eu gosto muito de estudar. Sempre estou fazendo alguma coisa. E você tem que ter tempo para tudo isso, para produzir, né? E tem o tempo também para ser ocioso, né? Você tem que ter o seu ósseo criativo ali. Às vezes, domingão, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar um pouco deitada. Lendo um pouco. Às vezes, vendo alguma... Alguma série. Tem que ser, né? A gente tem que... Mas também não dá para todo dia ficar vendo Netflix, né, gente? Não dá. Você tem que fazer outras coisas também. Olha, mas o pessoal está falando aqui, né? 50% vai gostar. A gente nunca vai agradar 100%. Não, não. A gente tem que entender que cada um tem uma personalidade, um jeito de olhar, um foco. Entender isso também, né? As diferenças. E faça a sua parte, né? Que a pessoa... Isso acaba contagiando os outros. Vamos contagiar pelo positivo. Contagiar. É. E assim, gente. Estou vendo aqui falando. Ó, nem todo mundo vai ser seu funcionário. Nem todo mundo vai comprar de você. Nem todo mundo. Não é todo mundo que é seu cliente. E aí, assim, tudo bem. O problema é dele, não seu. Ah, eu não vou mais ser legal porque tal funcionário me magoou. É dele o problema, não é seu. Você continua sendo legal? Sim. Vai ter quem vai gostar de você assim. E você... Líder. Líder não é... Líder é muito solitário. Tem um grande amigo meu aqui, o Eli, aqui da IG, que está aqui há 30 anos. Trabalha há 30 anos aqui. E aí, ele falou assim, Lilian, liderança é solitária. Porque você tem que tomar, tomar algumas atitudes e não tem o que fazer. E é solitário mesmo. Mas aí você cria aí, respira e vai, né? Vai com medo. Às vezes a gente vai com medo mesmo. Para quem precisa de terapia, faça terapia. Para quem precisa de ir no cinema, que também é uma terapia. Conversar com os amigos, fazer a noite das amigas. Eu faço várias minhas terapias, são minhas amigas aí. Faz os almoços com as amigas. Ter um tempo só para você com o seu filho, né? Então, esses dias eu viajei, eu e meu filho, porque nessa época meu marido não consegue tirar férias. Foi eu e ele. É muito maravilhoso. As pessoas falam que você tem tempo. Oxa, rapaz, eu me programo. Tenho tempo, meu filho sim. Vai lá. Ele me desenha ainda, ele me desenha todo aniversário, ele me dá um desenho. Por enquanto, são 12 desenhos de herói. Então, ó. Ainda sou a heroína. E nunca pedi para ele desenhar nada. Então, é tempo de qualidade. Você sabe, Lília, que você falou uma coisa? E é extremamente importante. Me lembro de um médico, o doutor Mauro. Um dia eu disse isso para ele. Ele falou, graças, cheguei em casa e comecei a chorar. Que eu precisava de uma coisa urgente e ele é um dos médicos mais ocupados. Eu pedi para ele me arrumar uma pessoa. De repente, ele me falou, graças, me dá 10 minutos. Ele me ligou, não, eu vou para você. Eu falei, como assim, Maurinho? Não, eu vou. Aí veio e tal, fez o que a gente precisava. E eu falei para ele, você quer pedir alguma coisa? Você pede para alguém ocupado. Porque às vezes as pessoas têm essa mania de falar, você não tem tempo. Mas tem tempo sim. Quanto mais coisa a gente faz, mais a gente tem tempo de qualidade, né, Lília? Porque são escolhas. Você falou, eu escolho ir naquele grupo fazer conexões. Eu escolho almoçar com as minhas amigas. Eu escolho viajar com o meu filho. E o líder é muito solitário mesmo. É a pura verdade. É um caos, né? É, é isso. A gente tem, tudo é escolhas, né? Tudo é escolha. E mesmo com a agenda bem comprometida, né? Hoje não sou eu, não é você, é todo mundo, né? Então você tem que falar, olha, hoje eu vou fazer isso, colocar na sua agenda e fazer, né? Olha, ah, mas tem isso para resolver. Amanhã eu resolvo. A maioria dos problemas, 80% dos problemas que a gente acha que a gente tem que resolver no dia, você não precisa resolver no dia, não é verdade? Olha mesmo, com carinho naqueles desafios que você tem. É hoje que você tem que resolver isso, não é? Então você tem que ter no momento dele, nada melhor que uma boa noite de sono. É, respira, toma o seu chazinho ali de camomila ou uma Heineken, né? Tem escolhas, né? Eu vou tomar ali uma Heineken, uma taça de vinho e amanhã é outro dia, né? Se não for um negócio de vida ou morte, você consegue resolver no outro dia. Mas resolva também, tá? Resolva, não é? Não estou falando para colocar o problema debaixo do tapete, não. Eu estou falando que você tem que ter, assim, o que é prioridade, né? Dá uma olhada lá na agenda, o que é prioridade? É priorizar, né? E às vezes não funciona, viu? Às vezes é, a gente dá aquela enrolada mesmo, todo mundo é humano, né? Ninguém é perfeito, mas a gente vai aprendendo com os nossos desafios diários, né? Como fazer melhor com o tempo que a gente tem. Olha lá, ó. Hoje meditei por cinco minutos, que conquista, é isso. É, é. O Beto está falando aqui. É isso. O que a gente pode fazer no mínimo? Ali, você começou falando de cuidar de pessoas, né, Lília? De contratar bem, de cuidar, de treinar. Isso tudo é dica de expansão, né? Cuidar do hospital, que é humano. E você gestar, cuidar da agenda, se escolher, se colocar na agenda. E aí volta naquela frase, né, Lília? Que tudo começa na gente, termina na gente. Se você não estiver bem, o dono do negócio, o líder, como você vai cuidar das pessoas? É impossível. É, é isso. Acho que as dicas aqui tem tudo a ver com pessoas. Pessoas, pessoas. Capacitar, ajudar, ajudar, entender que a empresa é uma engrenagem, são várias peças, cumprir os horários, os compromissos, usar literalmente a agenda, criar rotina, criar símbolo com as pessoas, trazer experiências, né? É, exatamente. É verdadeira, né, Lília? Eu falo, se acontece uma coisa ruim, ninguém conta. Desculpa, todo mundo conta. Viraliza. Viraliza. Viraliza aquilo ruim. O que é bom, a gente acaba esquecendo de olhar. Não fala. Tem que falar, tem que lembrar pra gente, pras pessoas. O que é que a gente fez? Ah, fizemos um café da manhã. Olha isso, né? Esses dias aqui na IG tem café da manhã e as meninas que trabalham aqui com a organização da cozinha são incríveis. Elas cortam o mamão picadinho, elas cortam o melão. Aí eu parei, assim, tava cheia com os e eu falei assim, gente, olha aqui. Qual empresa que tem alguém preocupado com vocês, que corta o mamão no melão pra vocês pegarem isso e comerem mais fácil? E aí todo mundo, nossa, é verdade. Sabe, esses pequenos olhares que a gente tem que ter e como isso faz a diferença, né? Faz toda, você sabe que pela primeira vez, mês passado, uma empresa pediu pra que a gente fizesse análise comportamental, disse que com todos, inclusive com a pessoa da faxina que nem sabia ler direito e escrever. Então foi uma coisa extremamente diferente, eu nunca tinha feito com todos, a gente sempre faz com a liderança. E aí você falando do picadinho, e assim, você precisa ver a alegria dessa pessoa, assim, de se sentir ali, de entender como ela se comporta, o que ela é, e a importância, você falou, o picado. Importância da engrenagem. Chega aí na ig, é uma limpeza, aquele cheiro. E ainda eu perguntei pra ela, mas ela falou assim, eu amo fazer limpeza, Grazi. É o que eu mais amo na vida, na minha casa aqui. Então a gente entende que as pessoas estão no lugar certo, e é o olhar diferente pra eles. É, exatamente. A importância de cada função, a importância da engrenagem, né? Na empresa, nos locais. E mostrar, né? Quando você mostra a importância de todo mundo, pode demorar? Pode demorar. Pode demorar pra acontecer as coisas. Mas também, se você não se empenhar, você vai viver... Sabe? Aquele pesado, assim, né? E não dá mais, né? A gente não tem tempo disso mais, né? De ficar pesado, de... A gente tem que viver, né? E aí, a gente tem que trabalhar. Precisa ganhar dinheiro pra conquistar nossos sonhos. Mas tem que ganhar dinheiro de uma forma mais leve, né? Da forma que você consegue aí, ó... Paloma tá falando a pertencer, empatia, gratidão. É isso. É isso. Todo mundo só quer se sentir pertencente, né? Tem. Sim. Você falou uma coisa que é super importante. Tem gente que não é pra você. Tem pessoa que não é pra sua empresa. Que deixa voar. Que vá pra outro lugar, né? Que vai ser feliz aonde ela vai ficar feliz, né? E você tem que deixar voar mesmo. Ai, treinei, treinei, treinei. É isso. Gente, é isso. Treinei, treinei, treinei. Ela foi pra outro lugar. Ok. Vamos pro próximo. Vamos treinar. Vamos fazer alguma coisa boa. Olília, se você pudesse... Você falou muitas coisas aqui. Mas de todas que você falou... Às vezes as pessoas estavam esperando aqui... Checar números. Fazer isso pra expandir. Aumentar isso. Vira atrás de... Não, tudo são pessoas. Destaca pra gente, Lilia, assim... Os três pontos que você acha que é essencial pro crescimento. Que pela toda a tua experiência que você teve, né? De vida inteira e principalmente nesses cinco anos de tanta expansão. Quais são os três pontos fundamentais, na tua opinião, de tudo que você falou? Organizar o seu tempo. Organizar o tempo. Organização de tempo pra conseguir ter muitos olhares ali. E aí a gente falou muito de pessoas, né? De pessoas, né? Treinar e acompanhar pessoas. Esse seria o ponto ali. E fazer conexões fora do seu meio. Porque nós conseguimos crescer muito aqui fazendo coisas que outras pessoas não fazem. Visitando feiras que não eram feiras de piscina. Então, olhando fora da caixa, se conectando com empresários que não são do mesmo ramo que a gente. E ali você traz ideias. Então, sabe? Essa conexão fora do seu meio é uma das coisas que eu mais recomendo hoje em dia. Além de organizar e de cuidar, organizar a agenda. Se você não tem organização de agenda, você vai ser sempre muito ocupado. Então, você precisa ter o seu tempo ali pra ter outros olhares. Se conectar com pessoas que não são do seu meio e cuidar de gente. Essas são as três coisas que eu super recomendo. Dicas. Dicas. Treinar e acompanhar as pessoas. Fazer conexões fora do meio. E foi por isso, Li, que eu criei o evento com esses três pilares aqui em Botuporão. Vou falar novamente do evento que você vai participar aqui. Porque as pessoas falam, ah, mas eu só vou em feira específica. Hoje eu tava conversando com o diretor de uma associação industrial. E aí ele foi no nosso evento. Eu falei, vamos esse ano novamente. E falou, ah, a gente gosta muito de de feira do nosso setor. Mas você já pensou o tanto que você cresce ouvindo pessoas que não são da sua área? A gente tá com uma líder de expansão, uma diretora executiva, de uma rede de piscinas. Um grupo de coisas diferentes. Não só piscinas. Não só piscinas. Serviços. Sim, sim. Uma pessoa que vai falar de empreendedorismo do zero, de um grupo de educação. Então, assim, são coisas diferentes, mas traz pro seu negócio. É isso que muda tudo, né? É, é isso. Essa ideia foi fora do nosso negócio. Sim, sim. Poderia falar, ah, não vou participar de um curso. Gente, olha quanta gente ali, quanta ideia, quanta conexão. Lógico, né? Não vamos ser só good vibes, né? Lógico que eu tenho oportunidade de vender pra outras pessoas. Falar do meu produto. E as pessoas vão, o que que é? O que que é piscina? Nossa, nunca pensei nisso. Então, assim, as pessoas sempre me veem. Eu sempre tô de uniforme. Sempre, né? Sempre tô de uniforme. Sempre tô. Por quê? Porque eu quero vender, gente. Eu sou marketeira, sou vendedora. Vocês têm que ser também. E eu vou no mercado, tô de uniforme, de camiseta de convenção. E você sempre tem um cartão de visita ali. Hoje em dia, né? Eu perco todos os cartões de visita, mas eu tenho o QR Code ali grudado no meu celular pras pessoas terem o meu contato. Então, você faz a coisa legal, pensando que você pode vender também. Trazer isso pras pessoas que estão ao seu entorno. Participar de eventos que não são do seu meio. Isso é a melhor venda que tem, não é? Você tá trazendo ali pra outras pessoas verem o que você tem. Olha que máximo isso. Então, façam coisas fora do seu meio. Isso não tem preço, gente. A gente tá todo momento se vendendo. Isso é uma ótima... É, é verdade, né? Porque a hora que eu vou ler... A Lília da Iggy, aquilo já vem na minha mente. Já vem, isso. Pô, Lília, a gente ficaria horas aqui falando. Várias dicas. Vai e sai no nosso canal do YouTube essa live. No dia 27 de agosto, a Lília está aqui em Votoporanga num evento Inspiração Empreendedores e Liderança e Inovação Humana. As inscrições já podem ser feitas direto aqui na nossa bio. Vai ser muito bom te receber aqui. A gente vai falar sobre liderança positiva, como cuidar das pessoas, que a gente já viu que é o nosso maior ativo pra expansão. Ninguém faz nada sozinho, né, Lília? E a gente encerra a nossa live sempre trazendo três pontos que a gente acha que é muito importante pra cá, Lília. E a gente quer muito te ouvir. O que você acha que é o ponto principal na vida de qualquer empreendedor? O ponto da vida pessoal? Fazer o que gosta. Fazer o que ama. Fazer o que gosta. A vida já é desafiadora, né? Se você não faz o que você gosta, é melhor você mudar de trabalho, mudar de empresa. Ah, meu sonho é vender coco. Então, faz um planejamento pra ir pra praia vender coco. Porque é isso. Se você não faz o que você gosta, né? Já vai ter desafio. Tanto desafio que a gente tem fazendo o que a gente gosta. Imagina se é algo que a gente não tem vontade, né? E, Lília, é interessante você falar isso, né? Porque eu sempre, os empreendedores, você conversa. É uma paixão por aquilo, mas é uma paixão tão grande por aquilo que você faz, né? Que dá gosto, assim. Vive a empresa 24 horas. É a empresa. Eu fico. A empresa é o DNA do dono. Sim. Então, muita gente fala que eu ganho, por exemplo, uma pessoa, eu ganho bem, eu não vou sair. Saia, meu. Procura outra coisa e faz o que você gosta. A vida é muito curta pra você não fazer o que você gosta. Exatamente. O Lili, qual o ponto que cortou? Pra mim, tá tudo certo aqui. Não cortou, não. Foi? Peraí, Lília, travou aqui pra mim? É, Lília, você travou aqui pra mim. Pra mim, tá normal. Eu tô ouvindo. Tá normal. Qual que é o ponto principal, Lília? Então, pra pessoal, é fazer o que ama. O ponto principal pra os relacionamentos, já que tudo a gente faz por conexões, né? Qual que é o ponto principal pros relacionamentos? Você ter tempo pra fazer novas conexões. Então, de repente, Ah, eu não consigo estar com as minhas amigas. Então, sabe o que você faz? Faz um dia aí, toma um café junto pra uma live, né? Faz uma chamada de vídeo com as pessoas. Faz uma chamada de vídeo com seus amigos. Marca um café, nem se for online ali, pra colocar a conversa em dia, pra aprender novas coisas. Então, separe esse tempo pra isso. Separar tempo pra as pessoas. Olha, incrível. E qual que é o ponto principal para o negócio, Lília? Você tem que sair, olhar fora da caixa. Eu sei que isso é muito clichê falar. Mas se você fizer igual todo mundo faz, você vai continuar sendo igual ao seu concorrente, né? Então, eu sou uma empresa de contabilidade. O que eu posso fazer além da contabilidade, sabe? O que eu posso oferecer além? Hoje em dia, a gente busca, contrata um profissional pra me mentorar, pra eu sair fora da caixa, pra eu trazer coisas diferentes. Então, você tem que ter um olhar fora do seu meio. Eu acredito que hoje, as empresas, se elas não tiverem um olhar fora do meio que elas estão, elas não vão crescer. Não é só o crescimento financeiro, mas é o crescimento de pessoas, de jornada, né? Você tem que buscar coisas fora do seu meio. Olhar fora do meio. Então, pro pessoal fazer o que ama, pros relacionamentos, tirar um tempo pras pessoas. E olhar fora da caixa, né? O que você pode oferecer de diferente? Diferente, né? O que você pode oferecer? Eu tenho uma contabilidade, mas eu ofereço pros meus clientes desconto na ótica X, desconto no plano dentário, que já tá fazendo diferente. Então, você tem que ter esse olhar, né? Pra trazer novas possibilidades, novas experiências. Então, é... É isso que a gente tem que trazer. E ser feliz por isso, né? De repente, a pessoa é muito feliz fazendo... Trabalhando em tal lugar, trabalhando num estoque e ela gosta disso. Ok. Se te faz feliz, bora ser feliz, né? É isso. O que que te faz feliz? Que nem eu falei pra uma frase. Por que que te faz? Ela falou, porque eu amo limpar. Eu amo ver. É isso. Se te faz feliz, continua sendo feliz. Hoje, a gente tá falando de dicas pra crescimento, dicas pra pequenas e médias empresas. Falamos muita coisa aqui juntas sobre isso. Muitas pessoas também compartilharam e deram dicas. Mas, o importante de tudo na vida é o que te faz feliz, né? É só isso, né, Lili? Seja você, seja feliz. Hoje, o pessoal perguntou na caixinha qual que é o propósito. Falei, o propósito é ser você. Você tá feliz? Então, você tá na certeza que você tá no caminho certo, que você tá caminhando. O caminho que se faz é o caminhar, né? Não precisa ter o propósito escrito, que tá ali, mas tem que continuar caminhando se isso te faz feliz. É isso aí. Um prazer ter você e todos aqui que participaram. Obrigada, gente, de ter acompanhado, compartilhado. Muito obrigada, viu? Foi uma... Foi um dia... Foi uma manhã muito feliz aqui com vocês. Feliz demais por estar. Obrigada, Grazi. Tenho certeza que eu tô no caminho certo. Gratidão pelos ensinamentos. O pessoal tá agradecendo. Vou deixar um comentário pra gente tirar uma foto, sorrir ali. E nós esperamos vocês aqui dia 27 de agosto. Já reserve sua vaga. Vai ser uma noite com certeza incrível. Incrível, incrível, incrível. Vamos ouvir a Lili falando de liderança positiva. um momento de troca, de interação, de network. Se você é aqui de Botuporanga e toda a região, nós aguardamos você. Lili, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, pessoal. Ótima semana pra vocês todos. Pra todos nós. E semana que vem estamos aqui na parta. Vou receber o Aldo Rossini, que vai falar sobre carreira. ele foi gerente do Banco no Japão. Olha só, uma pessoa que saiu aqui de... Então vai falar um pouquinho sobre essa carreira, que é o que a gente acabou de falar do intraempreendedorismo, né, Lili? É isso aí. A gente tem um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Lili. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijos.